E aí Salve 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 Cachorando logo dessa parada mano Quem ta falando aqui é o Lucas cara Mais um vídeo no canal E se você não vai clicar nesse botão se inscrevendo Vai ativando o sininho Vai deixando o like nesse vídeo Comentando pra geral Irmão hoje eu vim falar De mãe e planta Não sei se a mãe de vocês também é assim Só que eu sei que a minha é uma planta Rapaz a minha ta correndo atrás da planta pra tirar uma foto Muitas mães é assim também Porque tem amigo meu que fala Eu não vejo a graça tirar de foto em planta Porque cara é tão babado já Esse negócio de tirar foto de planta Fica bonito só que é babado O cara tem que ser chato Ai deixa eu acabar tirando Eu não to me incomodando com mãe tirando foto em mato não Uma planta Seguiu Segura a câmera pra mim aqui pra tirar uma foto Teve uma época que eu era assim também mano Eu encontrava um pé de árvore Uma planta Uma folha no chão queria tirar foto Deitava no chão e falava Vem natureza vem Ganhava 3 ou 4 curtidas Que era do meu tio do meu avô da minha tira Não sei se eu sou assim também mano Mas quando era menor Não tinha nem curtida em facebook Eu to lembrado que tinha aquele tal Do hack bicho Tem até hoje né No caso Só que mano teve um dia que eu falei Chega de ter pouca curtida Agora vou usar hack no facebook Cara começa a tacar mil e sem curtida nas fotos E se não tá agora de som Ah falando sobre isso mano Pra quem não sabe Eu tenho dois facebook Eu tenho o meu principal Que é o meu particular meu Tá ligado Tem um do meu canal Que é o lucaszebarkit mano Que vai tá aí na descrição ele E o meu instagram também Eu tenho dois instagram Que é o lucaszebarkoficiel E o lucaszebark O lucaszebarko é o do canal Tá ligado Então vai tá aí na descrição também E eu criei um twitter mano Então tá aí embaixo Também tá tudo na descrição Me segue lá mano Pra nós bater um papo Tweetar uma salada Eu não vou mentir não Tem lugar que tem muita árvore velho É muito bonito tirar foto Eu também vou mano Eu vou tirar foto Fá com a minha mãe A mãe de muita gente aí Vem uma planta Vamos colocar uma planta aqui de exemplo Eu não sei Mas eu sei que vai em alguma planta Queira me tirar foto Apesar que isso é coisa de mãe mano É muito bom Porque pelo menos ela gosta de tirar foto Porque tem muita mulher por aí Muita mãe Muita menina Cara Que você aponta a câmera pra ela Ai não faz isso também Pega lá a menina Tá com 30 camadas de pó de maquiagem na cara Eu não paro pra entender velho Pega uma planta e coloca perto dela Aponta a câmera pra ela Ela já abraça a árvore já assim Eu não sei que árvore que eu tô falando Mas cara Eu acho que cada um tem o seu jeito O seu lugar preferido pra tirar foto Se é o caso mano Se você me levar pra uma praia Eu vou pra resolver o rio Rio não é mar né Se você ver o mar mano Na hora eu vou querer tirar uma foto Se eu vou na lagoa eu vou tirar uma foto Se eu for mijar eu tô tirando uma foto Sei que eu tenho esses negócios Eu vou tirar foto em mar Em rio Em lagoa Sei lá gente que fala Pra mim é tudo água É uma poça de água gigante Mas agora Tirar foto em planta É engraçado mano Pode falar Eu critico porque no meu facebook Se você procurar Tem muita foto em planta mano Eu tô lembrado que uma vez Eu fui tirando uma foto mano Vi aquelas rosas Mas eu não sabia que rosa tinha Cravo Cravo não porra Tinha aquelas espinhas Tá ligado Espinha É espinha né que se fala Sei lá Eu sei sei que tinha espinha Rapaz eu fui abraçar aquele trem Vem pra ninguém me avisar Sai aquela porra Eu fiquei todo picado Mas depois daquele dia Nunca mais eu tirei foto com planta nenhuma Nenhuma flor Nenhuma mato Pra mim é tudo do mesmo jeito Mas é tudo verde Pronto chega Acabou é tudo verde Mas se você já passou por alguma coisa Já viu sua mãe também Assim tal Comenta aqui embaixo Que eu quero saber mano Se você é minha mãe A única A mãe dos meus colegas A única também Mas então é isso Se você é Mas então é isso Se você é novo que no canal Vai clicando nesse botão de inscrever Mano não esquece Ativa o sininho Seguem nas redes sociais Like Comentário Compartilha Valeu Falou E... Nós ca... Chooooooow OK E... 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma